Bom, pessoal, acabou aí a final do Caldeirano jogando os jogos pan-americanos aí contra o jogador de Porto Rico, né? O Caldeirano conseguiu vencer com, cara, muita tranquilidade, o Caldeirano era o favorito a vencer esse jogo. Foi um jogo bem tranquilo, um jogo extremamente rápido, né? Tava assistindo aqui na Casa ETV a final e os sets muito, muito rápido, Caldeirano acertando tudo. Realmente, o nível do Caldeirano é muito alto. Cara, na atualidade, os únicos atletas que conseguem bater de frente com o nível do Caldeirano são os chineses e alguns jogadores ali da Europa, né? Mas, assim, o nível do Caldeirano é muito alto. O Caldeirano é um dos favoritos a chegar em uma semifinal, numa final dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Pan-americanos, realmente, o Caldeirano entrou muito bem. Fez todos os jogos do individual, cara, com uma inserência incrível e conseguiu garantir a vitória dele. Ali, isso que é o mais bacana, trouxe a medalha de ouro pro Brasil, né? Ele era o favorito na competição, foi lá, confirmou 4x0 em cima do jogador de Porto Rico. Um jogo muito, muito tranquilo. Ficou nítido. Todo mundo que assistiu viu que tava nítido que o nível do Caldeirano tava muito mais acima. Eu diria umas 4x5 vezes acima ali do jogador de Porto Rico, né? Foi muito, muito tranquilo mesmo. E agora, galera, é isso. O Caldeirano é Olimpíadas, né, cara? Os maiores desafios é Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos, porque no restante das competições, o Caldeirano tá com um nível muito, muito alto, né? A galera que conseguiu assistir ao vivo aí, que tava acompanhando essa final dos Jogos Pan-americanos, conseguiu entender o que é o nível do Caldeirano hoje e aonde ele tá no cenário, né, internacional aí, que representa o Caldeirano de fato. Conseguiu vencer com muita tranquilidade, foi um baita jogão rápido. E é isso, galera. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vou estar trazendo mais conteúdo pra vocês. Muito legal acompanhar essa época de competição, né? Jogos Pan-americanos é sempre muito bacana. Assim que tiver mais novidades, eu vou estar trazendo pra vocês. se inscreva no canal, se você gosta de tênis de mesa, quer aprender mais, quer jogar, ou curte o esporte, esteja inscrito aqui, beleza? A gente se vê, até um próximo vídeo aí, valeu!